Voltamos agora com mais informações a respeito do caso Ana Hickman e as informações pessoal que envolve nessa grande apresentadora e o seu marido empresário Alexandre Correa não param de chegar e à medida que o tempo passa, novas informações que até então não vinham sendo divulgadas agora aparecem e vem à tona que acaba gente inclusive complicando ainda mais a situação do marido de Ana Hickman que se viu envolvido nesse escândalo que acabou chocando o público, seus fãs e telespectadores após a denúncia de Ana Hickman por lesão corporal e violência doméstica vale dizer que Correa ao perceber que Ana teria acionado a polícia ele evitou até então a prisão em flagrante ao fugir de sua casa antes da chegada da polícia porém gente agora novas informações acabam de chegar e a notícia gente não são das melhores para o lado do empresário e aqui a gente vai explicar tudo para você e ainda pessoal essa polêmica envolvendo o nome de Alexandre Correa não para por aí e ganha novos contornos após novas acusações isso mesmo que você ouviu e as revelações já vem deixando a todos chocados vale dizer que inclusive Ana Hickman antes desse escândalo acontecer Ana pessoal chegou a procurar um bispo para desabafar falando dos seus problemas que vinha enfrentando é importante também frisar pessoal que em meio a tudo isso quem estaria muito abalado seria o filho do casal a própria apresentadora teria se manifestado e falou que o filho estaria bastante abatido, abalado ao ter presenciado parte da discussão em instantes mais detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas antes peço apenas se você está chegando agora por aqui se é novo aqui no Click News e já aproveita e inscreva-se em nosso canal ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e nos dê aquela força clicando no like pois seu like ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube e vamos às notícias logo após a vinheta pois bem pessoal, a polêmica envolvendo Alexandre Correa esposo de Ana Rickman ganha novos contornos com novas acusações virem à tona Alexandre é conhecido nas redes sociais por não ter papas na língua ao emitir suas opiniões para mais de um milhão de pessoas que o seguem nas redes sociais para quem não sabe gente o empresário também coleciona brigas e polêmicas na internet ainda segundo o portal Revista Quem em 2011 Alexandre chegou a revelar ao portal Wall que teria gente proibido Ana Rickman de voltar a trabalhar com Cris Flores as duas dividiram a apresentação do matinal hoje em dia por muitos anos porém essa proibição teria vindo de ninguém mais ninguém menos que Alexandre abre aspas a Cris é uma pessoa falsa a questão vai além da falta de agradecimento ela fala mal de Ana pelas costas temos amigos em comum que nos contam tudo o que ela diz afirmou Alexandre na ocasião em outra situação Correa ainda se indispôs com Adriane Galisteu isso porque em 2010 quatro anos né antes do Alesinho nascer ela teria dito que Ana Rickman seria uma pessoa melhor se tivesse um filho ao sair em defesa da mulher ele acabou deixando Galisteu preocupada abre aspas estou começando a ficar com medo dele do jeito que ele grita é capaz de me bater desabafou ela que também foi acusada pejorativamente de ser lésbica pelo empresário se não bastasse gente tudo isso Alexandre também né segundo o portal Correio Brasiliense estaria proibido de pisar na Record há três anos localizado na Barra Funda em São Paulo e o motivo gente é que ele teria se envolvido em uma briga com seguranças da emissora após questionar o procedimento de identificação para uso do estacionamento ele acabou tendo uma discussão mega calorosa com os profissionais e acabou o pessoal sendo banido de voltar à emissora de Edi Macedo essas informações foram divulgadas pelo jornalista Daniel Castro e as polêmicas gente não param por aí ele também teria ameaçado uma humorista segundo o portal Revista Quem a humorista Mel Maher integrante do programa Praça é Nossa revelou ter sido ameaçada pelo empresário ela expôs a situação nas redes sociais após as notícias da agressão de Correia contra Ana Hickman se tornarem públicas segundo Mel as ameaças ocorreram após ela criticar o programa Tudo é Possível da Record antigo programa dominical comandado por Ana Hickman a comediante teria compartilhado um vídeo no qual alega ter sido xingada por Correia que teria conseguido seu número de telefone ela também teria filmado uma parte da discussão falando que isso daí aconteceu há cerca de 11 anos vale ressaltar gente que segundo a jornalista Fábio Oliveira do portal Metrópolis a colunista afirmou que teria descobrido que Ana buscou apoio do bispo da Record TV emissora em que trabalha para desabafar sobre não apenas as crises no casamento mas também as preocupantes dívidas que rondam o casal que enfrentam alguns processos relacionados a dívidas tanto no nome de Ana Hickman de Alexandre Correia como da empresa do casal Hickman Serviços Limitadas entre essas ações destaca-se empréstimos e somando-se todas as pendências o valor total atinge mais de 14 milhões de acordo com informações do Banco Safra Ana Hickman em uma atitude bastante sincera compartilhou suas preocupações financeiras matrimoniais com o bispo da Record TV segundo Fábio Oliveira as fontes teriam indicado que a apresentadora mencionou abertamente os débitos acumulados e a situação em relação ao seu relacionamento com Alexandre há especulações nos corredores de que o empresário seria supostamente o principal responsável pelas dívidas que assombram o casal essa avalanche de problemas pode ter sido um dos catalisadores para a briga intensa entre o casal do último final de semana vale ressaltar que segundo o portal notícias da TV Alexandre conseguiu se safar de uma prisão em flagrante ou seja, não foi preso em flagrante pois foi embora da casa antes da chegada dos policiais mesmo assim gente, segundo notícias da TV se a delegada responsável pelo caso julgar que o empresário oferece risco a Ana pode solicitar ao Ministério Público a prisão preventiva do empresário abre aspas no caso do Alexandre teria que ter sido determinada prisão ali no momento só que ele se evadiu do local então acabou que não decretaram a prisão explicou o advogado criminalista Gil Hortuzal ao notícias da TV mas e você o que pensa sobre tudo isso? deixe sua opinião aqui nos comentários militares promos DS Tchau.